Olá, hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia, com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. As obras de pavimentação e revitalização das rodovias estaduais do Oeste de Santa Catarina foram o tema da reunião da Bancada do Oeste realizada nesta manhã, no gabinete da Presidência. O secretário de Estado da Infraestrutura, Jerry Comper, e outros técnicos da secretaria participaram. Eles fizeram uma apresentação de cada obra que está sendo realizada ou em fase de projeto. São mais de 6 mil quilômetros que nós temos de estradas, 5 mil pavimentados e mil a pavimentar. E aqui especificamente nós estamos tratando, por exemplo, da revitalização entre Pinhalzinho, Modelo, Serra Alta, Bom Jesus, podemos falar de obras Caxambu, Guatambu, podemos falar de obras de Arvoredo, podemos falar de muitas obras. O programa Estrada Boa, lançado pelo governador Jorginho Melo, é um programa de mais de 2.165 milhões, fruto de 1.5 de financiamento, aprovado inclusive por essa Assembleia Legislativa, por essa casa, e mais de 665 milhões, fruto de economias do governo do Estado. Então, o que eu posso falar para o Oeste, e principalmente pela bancada do Oeste, no qual é representado e muito bem pelos deputados, é que muitas obras e muitas coisas vão acontecer no nosso Grande Oeste. São dezenas de rodovias estaduais que a nossa região lá tem. Então, nós agora entendemos a explanação dele, nós sabemos a ordem de prioridade, mas tem duas outras questões que ficou compromissada, isso é muito importante. O prazo máximo de definição de início da obra da S-160, ligando o Pinhalzinho até a fronteira de Serra Alta com o Bom Jesus do Oeste, e também o início da obra da S-305, ligando São Lourenço do Oeste até Campoerê, ficou para a semana que vem. Eles reuniram-se com a empresa, vencedor da licitação, fazendo pequenas adaptações no projeto, mas uma questão que o secretário colocou e com muita ênfase é de que vai permanecer o tipo de piso previsto no projeto, que é, para ambas, concreto armado. Isso está definido, pelo menos é o que o secretário disse aqui. O que falta agora é definir as pequenas adaptações, reajuste ou não no contrato, para dar início a essas obras. A Comissão de Saúde realizou nesta manhã uma audiência pública para a apresentação, pela Secretaria de Estado da Saúde, do balanço do último quadrimestre. O secretário adjunto da Saúde, Diogo de Marques Silva, destacou o aumento do número de leitos de UTI e o andamento do mutirão das cirurgias eletivas. Nós aumentamos 140 leitos de UTI, em especial neonatais e pediátricos, alguns em processo de abertura ainda. Temos uma perspectiva de aumentar mais 45 leitos até o final do mês de outubro, chegando a uma rede de 1.380 leitos de UTI, entre neonatal, pediátrico e adulto. A execução orçamentária é importante para nós acompanharmos o que efetivamente está sendo aplicado na área da saúde e também uma oportunidade para questionarmos a equipe da Secretaria de Estado da Saúde que vem a essa comissão sobre temas relacionados a essa questão da saúde e que também nos angustiam aqui no dia a dia. Na reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que também foi realizada nesta quarta de manhã, foi aprovado um projeto de autoria do deputado estadual doutor Vicente Caropreso, do PSDB. A matéria instituiu dia 8 de junho como dia estadual das Associações de Amigos do Autista, as AMAS, e da Federação das AMAS do Estado. É inegável o apoio que essas entidades, a Federação das AMAS de Santa Catarina, tem feito no sentido de estimular a criação de mais e mais dessas instituições espalhadas aí no Estado, as que estão funcionando já, estão sobrecarregadas, inclusive, devido ao aumento do diagnóstico do número de casos. E, por isso, o dia 8 de junho fica marcado aí para eventos durante essa semana e, principalmente, nesse dia, para a gente valorizar o trabalho dos profissionais, levar atenção às necessidades de tantas escolas que estão precisando de apoio técnico para conseguir levar a termo toda essa parte de educação das pessoas com autismo, levar também, de uma maneira toda especial, uma atenção para as famílias das pessoas com o transtorno do espectro autista e também a questão do tratamento, seja por medicamentos ou seja pelos profissionais, que é uma equipe multidisciplinar que é necessária para grande parte dessas situações. Então, fica assim como mais uma contribuição da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo de Santa Catarina, para criar essa atenção toda especial direcionada para esse dia. Um estudo que está monitorando as condições da fauna marinha e da pesca artesanal no litoral de Santa Catarina teve um relatório preliminar apresentado na reunião da Comissão de Pesca e Aquicultura. O projeto diagnóstico Marinho Costeiro está há oito meses navegando pela costa catarinense, monitorando e colhendo dados para traçar um panorama sobre a atividade pesqueira. O relatório preliminar aponta que o uso de redes ilegais é a principal irregularidade identificada. Os dados mostram ainda que a maioria dos pescadores não dispõem de equipamentos de segurança e comunicação adequados e propõem a distribuição de um kit para a pesca segura. O estudo está sendo realizado pelo Instituto Anjos do Mar Brasil, com o apoio da FAPESC e do IMA. Como resultado, é um banco de dados amplo, abrangente, que pode ser usado para várias tomadas de decisão, as tomadas de decisão em relação às políticas públicas, mas ele ainda é em curto período de tempo de existência. Então, a gente vai ter que buscar implementar a continuidade dele para que ele possa gerar os resultados efetivos. Nós temos nesses dados preliminares indicativos de que algumas coisas estão melhorando e que outras nem tanto. Então, a gente precisa manter o acompanhamento, a importância para a sustentabilidade das pescarias, dos estoques pesqueiros para os pescadores e também da manutenção das espécies ameaçadas, que elas possam sair um dia dessa lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção do litoral catarinense, as tartarugas, golfinhos e baleias. Como presidente da Comissão da Pesca, todos os membros também compreendem que as questões ambientais de sustentabilidade, mas também de produtividade de um Estado precisam caminhar juntas. Então, é muito importante que tanto os pescadores quanto a comunidade catarinense têm acesso a esses dados e, por isso, a função do Marcelo em nos demonstrar tanto aqueles riscos que podem existir para as espécies ameaçadas quanto para os próprios pescadores. A Frente Parlamentar da Reciclagem se reuniu na noite desta terça-feira no Plenarinho para debater vários temas. Entre eles, a coleta seletiva em Santa Catarina. De acordo com dados de 2021 e publicados em 2022 pelo Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, 134 municípios do Estado contam com a coleta seletiva. O serviço não está disponível em outras 149 cidades. Números que preocupam o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Marquito. Ele aplica uma obrigatoriedade aos equipamentos públicos estaduais da administração direta do Estado de Santa Catarina e indireta também para a compostagem dos seus resíduos orgânicos. E também ele orienta os municípios nas suas constituições de contratos com empresas privadas ou públicas para a realização de coleta, transporte e destino final para que se tenham metas anuais de desvio de aterro dos resíduos orgânicos. E também cria um mecanismo de reconhecimento e de premiação para os municípios que tenham uma boa gestão de resíduos sólidos orgânicos urbanos nas suas cidades. A gente sabe que o tratamento, o destino final e o transporte de resíduos são um dos principais gastos públicos nos municípios. A gente sabe também que esses materiais deveriam ser, grande parte deles, destinados para o retorno da sua cadeia produtiva, seja os resicláveis secos ou os resíduos orgânicos compostáveis. Então a gente está tentando criar a legislação estadual da compostagem para que os resíduos orgânicos tenham o melhor destino possível, que é o composto orgânico que retorne para a terra esse material. Outro tema abordado na reunião foi o projeto de lei, que também é de autoria do deputado Marquito, que institui a política estadual de incentivo à compostagem, a técnica que transforma resíduo orgânico em matéria com nutrientes minerais. O Alesk India fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!